Torcedor corinthiano, torcedor vascaíno, prepare o seu coração, porque com um empate no primeiro jogo ainda tem muita água pra rolar. Corinthians e Vasco se enfrentam no último e decisivo jogo na Libertadores. E faça chuva ou faça sol, apenas um deles garante vaga na semifinal. Confira quem leva a melhor aqui no Fox Sports. Hoje, ao vivo, 10 da noite, Fox Sports, torcemos juntos.